Máxima prevista para amanhã de 23 graus. Com o lema calor humano, doar agasalhos e cobertores esquenta, conforta e faz o inverno ficar ainda mais quentinho. Os Servas lançou a campanha do agasalho deste ano, onde a sua solidariedade faz a diferença. O inverno está aí e para aquecer aqueles que tanto precisam, a campanha Calor Humano do Serviço Social Autônomo Servas recebe doações de roupas e agasalhos. Cristiana alerta sobre quais itens estão em falta. Nós estamos com poucas roupas infantis doadas em todas as idades. Meias são muito importantes porque a meia ajuda a pessoa a se agasalhar, mesmo que ela não esteja com o corpo todo muito agasalhado. Quando os pés estão agasalhados, a sensação de conforto é melhor. A campanha segue até o dia 30 de agosto e a expectativa do Servas é arrecadar mais de 21 mil peças. Nós estamos aqui agora no centro de triagem e a Cristiana vai mostrar para a gente o que pode doar e o que não deve ser doado. Aqui é um tipo de agasalho de moletom, agasalho de lã, linha. Esse está em bom estado? Esse está em ótimo estado. O que não deve ser doado? Esse agasalho aqui, você pode ver que onde a gente colocou, ele está se desfazendo, está vendo? Ele está em tão mau estado que ele precisa, na verdade, ser descartado. Eu vou dar uma dica aqui para os telespectadores. É muito comum na triagem a gente perder sapatos porque eles não estão em pares. Então, nós recomendamos que os sapatos que tenham cadarços sejam enlaçados assim, porque na hora que isso for transportado e triado, o sapato chegará em par e ele poderá ser utilizado. Quem quiser fazer a doação pode levar até o Servas, que fica na Avenida Cristóvão Colombo, 683, no bairro Funcionários, aqui em Belo Horizonte.